Só descarrego no peito Sempre sentando meu medo Aprevendo com o meu lido Por fora eu tô bem Mede sem cacos A força é dos fracos Bane ele corre macaco Todos temos princípios Se quem tá desde o início Eu sacrifico por isso Isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço e não fama Criou-me é um Wakanda Se rode de todo se ama Só quero viver em paz Não sou menos nem mais Mas se mate Não sabe pra fazer rap Vai ser esculachado Dá um gole no aliado Eu lego na batida Porque na batalha Você é o último gole da tua vida Ei! Pegado céu! Sabe que eu vou te matar Porque tu é um bundão Já te fico feliz, só mano Sabe pode parar Manda de elemento Ripper hop Que eu te boto pra dançar Um lado e pro outro Vai ficar garoto O peito é comigo Você sabe, você é um escroto Calma que tem mais uma rima Que eu tô atento Não é nem garoto Porque porque você não tem na sua lenda Pega a visão, irmão Que eu sempre vou com a minha cabeça de vida Não importa qual seja a minha rima Sempre faço como se fosse a última da minha vida Me sentou importante De verdade eu tô andando no sítio elegante Pago até eu tomando minha mente Porque como eu não posso deixar de ir Não faço exerciciante Eu faço porque tem que ser De verdade eu já tenho que reconhecer Me lembrando antes desse ano Desfazendo o lar crescente Mostrando que tudo é tão potente Por isso que excesso rápido nem expresso Tá mais travado que da ira contando os versos Sinceramente, mano, matou um bundão Tenta comigo, te mata, fazendo a gravização Chato, ganhou da ira, mas no seu verso ninguém pira Por isso que você é fraco, não é verso Só apresenta, nunca vira Sinceramente, ninguém pira, tem na iris Só que você tá na mão, parece um pires Por isso é fácil rir, mas é quanto é que é Faltar uma energia, mano, vai tomar um café Aham, tipo uma bomba atômica Essa rima é irônica Só que no mundo eu faço uma cratera O pires que nem viram, pode me chamar de fera Que pires que tá querendo ajuda? Eu não sei o que tá se rindo aí nessa batida Sinceramente, mano, uma provisória Eu tô pinto o pire e o rei, bota logo tipo o ganas Ah, na real aqui seu verso só sobra Tá tipo rei e todo mundo Foi conversando com o cobra Acabou, 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 acabou Faz barulho pra essa batalha aí, minha família Não, faz um barulho de respeito aí pra rapaziada aí, família Porque não é fácil chegar aqui e botar a cara aqui pra animar, tá ligado? Soltar um argumento, não é fácil Vamos na votação E quem achou melhor a gima de meu mano, faro, faça barulho Quem achou melhor a gima de meu mano, D7, faça barulho Pela plateia, faro Jurados em 3, 2, 1 Faro, primeiro round Só uma observação Eu te amo Não, nem pra criar rima, nem pra fazer suporte Bota o bot aí É, o que tá acontecendo, irmão Não, o que tá acontecendo não Você tem que contar Vamos lá, levanta a mão, família Levanta a mão, família Levanta a mão Levanta a mão, família Levanta a mão, família Levanta a mão, família Caralho Ó, ó, só uma vez Eu vou chamar dois MCs pra cair no bang-bang Que que vocês querem guiar? Soltar Jesus é o que é Rei, rei, rei Aham Aí, bora de geral Vip Vap é revolução Não, não, é rei Tu é tipo King Fazendo revolução Tipo Martinho e teu filho Se tu é vou atrapalhar outro planeta Só fazer luminhas letras de frio Realmente Você só usa decorada Acho que algo vai construir De verdade Acho que tu é fraco Realmente Seu espírito é um papo Mano Aqui eu já sempre te mato Por isso que tu é Seu nome é um fato É, tudo que eu sou Sério Daqui você pode ralar Me ligo de perder Se eu não consigo até ganhar Você é Martinho e teu king Eu te sinto mais Mate no ringue Tenta comigo Você sabe Que eu te mato de longe Pico em xilindro Só que hoje Diferente Mano Eu sabe Que pra você Se você se frustrar E nunca vai ser king E tu nunca vai chegar a ser rei Oh Por isso eu faço missão Sabe que eu faço Eu vim De rio Eu tô picando Eu te mato Porque agora Eu tô com rock E vai pegar visão Mano Muita ideia Pra agora Poder parar Só pedição Eu tudo me apianta Pra mim Continuar Só pra piantear Aham Tchola que eu não vou ser rei Mas eu tenho fé Foi isso que você fala Você morre Como o Zé Não lhe vi Puxa lá Jô Realmente pra mim Isso é só caô De verdade Foda-se Eu sou verdade Eu quero Foda-se Quem falou Eu não como o Zé Só sabe Agora você não soube Sinceramente Você é pra ver Tá vendo Eu tenho nome Mano Como é que tu rima Isso eu não sei como Eu tô Sendo Zé O 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 Zé Me ferrei Fazer a mãe ver da realeza Por isso que eu tô fazendo Minha gima E botou a lata firmeza E eu boto rima Encomendada na mesa Sinceramente que eu faço Fustalho e a rima Cada que é firmeza Só que eu sou rei Tá legal Faço rima improvisada Só que eu converso Você faz um tom E você vai fazer muita cagada Manda cagada Não importa tudo Que eu falo Merda da caixão Tudo de improvisada É Sabe o que falou Minha gima não sou Miga ignorante Mesmo que seja Você pode me entender agora Mas veja depois Ou antes Tá vendido Eu vou improvisado Eu vou roubar Para a caixão Você tá merda Tá vendido Você tá vendado Não passa visão Sinceramente Não pode crer Só que você precisa De um óculos Porque eu te mato E tá tudo pouco Mano Bate palma aí Meu povo brasileiro Bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Bate palma na moral Família Bate palma na moral Reflexo Reflexo Estou na partida Entendeu? Quem achou melhor As rimas de meu mano D7 Faça barulho Quem achou melhor As rimas de meu mano Fora Faça barulho Repetindo e confirmando D7 Faro É isso Segunda plateia Faro Jurados em 3, 2, 1 É isso Faro para a próxima fase E vamos lá Vossa sorteia